Meus amores, e a receitinha de hoje é frango ao molho de bacon. Gente, isso aqui tá maravilhoso! Sem mais delongas, bora lá pro vídeo? Primeiro, coloco o bacon para fritar. Vou fritar na própria gordura do bacon, viu gente? Olha o tanto de gordura que ele já soltou, ó. Vou acrescentar 4 dentinhos de alho picado. Vou acrescentar o peito de frango. Foi picado, olha, bem fininho. Vou deixar ele dar uma douradinha. E o tempero, meus amores, é a gosto. Vou acrescentar meia colher de páprica defumada. Uma pitada de cominho, bem pouquinho, ó. Uma pitada mais generosa de noz moscada, porque eu amo. E agora nós vamos deixar dar uma secada nessa água. Quero ele bem douradinho. Enquanto isso, no liquidificador, eu vou colocar aproximadamente umas 100 gramas de bacon fritinho. Uma caixinha de creme de leite. Vou acrescentar umas duas colheres de requeijão. Pode ser bem generosa, né? Gente, aqui é dos deuses. Aqui, ó. Bem generosa. Agora é só bater. Bate, bate, bate. A nossa carne, ó. Já secou a água. Já deu uma douradinha. Aqui agora eu vou colocar alguns tomates. Picadinhos. Esse aqui é o tomate cereja. Tô colocando o que eu tenho aqui em casa e eu gosto muito. Me ouviu, meus amores? Mas não é necessário se você não gosta ou não tem. Cebola picadinha para os amantes de cebola. Vou acrescentar mais ou menos umas duas colherzinhas de massa de tomate aqui, olha. Pode ser da sua preferência, tá? Vamos lá, mais um pouquinho. Só para dar uma cor bacana. Agora eu vou deixar dar uma refogadinha aqui, ó. E com o frango já no ponto, nós vamos juntar agora o nosso creme de bacon. Dá uma mexidinha. Deixar o creme agregar. Ó, já tá no ponto que eu quero. Se você quer ele mais sequinho, pode deixar mais um pouquinho. Eu gosto dele assim um pouco mais molhadinho. Vou acrescentar um pouquinho de queijo mussarela, ó. Porque esse aqui derrete na boca. Eu tenho aqui também bacon picadinho. Fritinho, que eu separei. Vou colocar por cima. Olha como que está. Queijinho já tá derretendo. Para finalizar, cheiro verde. Acabei de desligar minha panela. Que pra mim já tá no ponto. Cheiro verde, a gosto. Vamos ver como que ficou, né? A sugestão é servir com arroz e batata palha. Olha o queijinho, gente. Bem, a mami vai ter que experimentar, né? Esse pratão. Gente, olha isso aqui. Muito, 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 muito bom. Meus amores, isso aqui tá muito bom. Tá uma delícia. É assim, é o manjar dos deuses. Lobinho e pimentinha. Gosta muito aqui o queijo. Olha se eu resisto. Então, assim, se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal pra você ter mais receitinhas como esta. Beijos doce. Tchau, tchau. Obrigado.